Já está definida a fórmula de disputa do Sumatu Grossense de futebol do ano que vem, hein? E a gente vai explicar tudinho pra não deixar ninguém com dúvida. Vai ser bem diferente dessa temporada. A reunião foi para definir a nova fórmula do Estadual 2014, que vai valer por dois anos. O campeonato será disputado com 14 equipes. Duas sobem da segunda divisão este ano. Para o presidente do comercial, começa uma nova forma de se ver o futebol no estado. É uma democracia, foi uma votação. Não adianta agora reclamarem. A maioria votou por esse sistema e eu acho que nós temos que acatar. Mas foi bom, foi bom. É um trabalho a mais para nós agora para 2014. O Campeonato Estadual de Futebol 2014 começa oficialmente no dia 12 de janeiro e termina 30 de março. São 72 dias em que 14 equipes de futebol vão lutar para ficar na primeira divisão. E isso requer investimento. Quem quer permanecer na Série A, continuar com os investimentos que são feitos, eu acho que tem que trazer, montar um grande time, mais até do que foi esse ano. Os times precisam estar prontos e registrados na federação até o dia 18 de dezembro. Sem falar que o campeonato é curto, vai ser preciso montar um time competitivo. Afinal, quatro equipes caem para a segunda divisão. E é preciso pensar que tem Série D, Copa do Brasil e outras competições no ano da Copa. As equipes vão entrar com tudo, não tenho a menor dúvida disso, né? O interior, a capital vai ter que se preparar porque realmente vai ser uma competição que começa forte e vai terminar forte, com certeza. Muito obrigado, até Если Boricestershire. Mas éixonos em que eu espero que entre venha numa primeira divisão e com certeza... e com certeza. Obrigado.